Fala rapaziada, tudo firmeza? Tô aqui pra mostrar um projeto bem legal pra vocês e eu quero mostrar pra vocês todas as etapas pelas quais eu vou passar até a conclusão desse projeto, beleza? Não é uma aula, né? Eu não vou, claro, ensinar você a fazer todos esses projetos mas é bem legal como curiosidade pra ver todas as etapas pelas quais passam um projeto desse E a primeira etapa é essa daqui, rapaziada, rascunho, tá? Isso aqui é um desenho feito à mão, tá? Eu faço esse rascunho justamente para que eu possa planejar todo o meu trabalho de fotografia Então, como é uma imagem que vai ter que ser construída eu não vou conseguir, por exemplo, criar esse evento, esse momento da tampa voando do líquido saindo da garrafa, no cenário, enfim seria quase impossível fazer isso na vida real e conseguir clicar na hora certa Então, isso é uma imagem que vai ser construída E aí, pra que essa construção seja feita corretamente eu opto por antes fazer um rascunho, tá bom? Então, aqui é um desenho feito à mão, tem aqui as camadinhas dele E aí, esse rascunho agora vai ser o meu guia pra que eu planeje cada etapa do processo de produção fotográfica, beleza? Partindo agora pra execução fotográfica A minha primeira etapa vai ser criar o background, tá? Então, meu background vai ser aqui composto por esses cocos, beleza? E pra iluminação eu tenho ali um flash com snoot trazendo uma luz mais dura em cima desses cocos, vindo daquela direção Tenho desse lado um strip box, trazendo uma luz um pouco mais difusa deste outro lado, além de ter também aqui uma placa rebatedora pra preencher sombras e uma placa preta pra deixar sombras mais profundas nessa parte aqui, que vai ser a parte de baixo da cena E aqui está o resultado, certo? Então, essa é a minha base, a minha imagem que vai ficar no background Ela vai sofrer ajustes, eu tenho outros cliques ali, ó Ela vai sofrer também alguns ajustes e inserções pra que fique totalmente completo Mas a minha base é justamente essa que foi clicada Bom, segunda etapa Estou fotografando a garrafa, certo? Então, foi feito todo um trabalho aqui de cenografia, de maquiagem nessa garrafa, né? Ela ficou desfocada, foi aplicada um verniz Ela também tem ali muitas gotículas Tem um pouco de gelo falso E a iluminação aqui, eu tenho um grande difusor Atrás dele nós temos um flash com strip box Estão criando ali esse degradê de luz E aqui desse lado, mais atrás aqui Eu tenho uma panelinha com difusor também Pra gerar, né? Reflexos aqui, desenhar reflexos E completar a silhueta da garrafinha E aqui está o resultado do clique, certo? Temos aí uma garrafinha bem bonita Com bastante aspecto de gelado Eu ainda borrifei água dentro dela Na hora do clique Pra gerar um pouco de movimento Dentro do líquido, né? Gerar um pouco de movimento ali E um pouco mais de sensação de gelado Então ficou uma garrafa com a sensação de bem gelada Com movimento no líquido E aí depois quando entrar esse splash na composição Vai tudo casar perfeitamente Agora um detalhe muito importante Que a gente não pode esquecer Que o nosso projeto tem a tampinha voando, né? Então eu estou fotografando agora a tampinha Basicamente é o mesmo esquema de luz da garrafa Até porque isso precisa depois casar numa mesma cena Então eu tenho aqui um difusor Com strip box Na mesma posição que eu já estava Minha luz vindo lá de trás A única mudança é que Pra criar os pontos de reflexo, né? Que eu quero para essa tampinha Eu precisei colocar aqui um pequeno rebatedor E eu ainda tenho um espelhinho ali de baixo pra cima Tenho também essa placa rebatedora Tudo pra criar os preenchimentos e pontos de reflexo, né? De highlight que eu quero na minha tampinha E aqui está ela, ó Bem bonita, tá vendo? Também com gotinhas, né? Pra poder depois casar com a garrafa Eu fiz um stack em focos, né? Pra que toda ela fique em foco Pra não ter desfoque nessa tampinha Porque como é um objeto muito pequeno Fotografado muito de perto, né? A profundidade de campo encurta Então, foi feito um stack em focos Que ainda não está aplicado, tá? Eu vou aplicar depois Eu tenho aqui toda a sequência de cliques Beleza? Mas é isso aí, ó Estamos quase lá E agora partindo aqui pra parte do splash, né? Que é o splashzinho de água de coco Que vai sair na boca da garrafa ali Na hora da arte final, né? Na imagem final Então, mais uma vez Mantive aqui o meu esquema básico de luz O esquema principal da cena Lembrando que Se eu estou fotografando elementos Que vão depois compor uma única cena A luz tem que coincidir, né? Então, tudo está sendo fotografado Com a mesma base, né? De luz Então, aqui desse lado Meu difusor Com strip box E do lado de cá Uma luz mais dura Não tão dura, né? Uma luz De uma fonte menor Ali de uma panelinha Com um pequeno difusor Tá? Então, eu tenho ali um copinho Onde eu faço o meu splash E já está capturado Eu capturei vários Vários splashes E depois a gente vai Escolher o melhor Provavelmente vai combinar Alguns deles Pra gerar o splash final E não podemos esquecer Que o nosso projeto Também tem ali As folhinhas de coqueiro E aí eu precisei Clicar as folhinhas Na mesma iluminação Que a gente usou Em todo o projeto Mais uma vez Pra que quando a gente Faça a montagem final Seja mais fácil De casar Todos os elementos Na mesma cena Sem precisar Fazendo grandes alterações De luz e sombra Então é isso Concluído todo o trabalho De captura Agora a gente vai Pra etapa final Que é A pós-produção Onde a gente vai Pegar todos esses cliques Que a gente fez E transformar Numa composição De imagem Finalizada Desse produto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto